Até amanhã, João Pessoa se transforma na capital nacional dos calçados. É que uma grande feira com expositores de todo o Brasil está realizando um evento lá no centro de convenções. Pela primeira vez, a cidade está sediando a feira de calçados e acessórios 40 graus. Evento específico para lojistas, que neste ano chega à sexta edição. São mais de 500 marcas expostas. O objetivo é mostrar as novas coleções, tecnologias e tendências no mercado. A feira vai de segunda a quarta e a gente acredita que vai passar em torno de 5 mil lojistas aqui. A gente tem mais de 100 expositores e significa mais de 500 marcas. E o lojista está vindo mesmo para comprar calçado. Antes, o evento era realizado em Natal, no Rio Grande do Norte. Mas agora a organização optou por vir para João Pessoa. E os motivos são vários. A Mercator, Feiras e Eventos, a gente está vindo para João Pessoa porque o polo calçadista da Paraíba, ele é muito importante. Ele é o segundo maior em produção de calçados. Então, como tem um polo muito grande aqui e João Pessoa é uma cidade encantadora, ela é uma capital hoje muito segura, o turismo é muito tranquilo. E a Mercator tem essa filosofia de unir o turismo de lazer e negócios. Então, e geograficamente também ela está muito bem localizada. Somando a todos esses fatores, mais o pavilhão, que o pavilhão daqui é muito grande. A gente planeja que a feira cresça cada ano mais. Então, a gente acredita que está na melhor cidade do Nordeste. Não poderíamos estar mais felizes. Para participar da 40 graus, o lojista deve se credenciar no local do evento. É só chegar aqui no centro de convenções de João Pessoa, fazer o credenciamento. Ele vai, a princípio, vai ser bem rápido. Aproveito para convidar todos os lojistas da Paraíba, principalmente aqui de João Pessoa, para vir visitar a feira, que ela vai estar muito bonita, novos produtos. E acredito que vai ser um sucesso. Que maravilha! E olha, a Petrobras anunciou...